Muitas cidades do estado registraram a falta de vacina da meningite. Na Baixada Santista não foi diferente não. Um problema que segundo as autoridades em saúde já está resolvido. Vamos ver. Neste posto de saúde em São Vicente ainda há doses de vacina, mas só por causa da baixa procura. De acordo com a chefe da Vigilância em Saúde, aqui também houve problema na distribuição. Houve o desabastecimento por conta do laboratório produtor da vacina, a meningocócica C, mas algumas unidades a gente está em falta. Aqui na UBS Central temos a vacina ainda. Será regularizado amanhã quando receberemos a grade mensal de vacinas pelo estado. Com a previsão da chegada de mais doses, fica a orientação aos responsáveis sobre a importância da imunização das crianças e dos adolescentes. O bebê já inicia o esquema já tomando a vacina. Tomado com três meses de idade, com cinco meses e depois o reforço com um ano. Agora os adolescentes, que hoje são adolescentes, não tomaram ainda, porque é uma vacina relativamente nova no calendário do SUS. De 11 a 14 anos, meninas e meninos devem comparecer com a caderneta e com a mãe para a gente poder atualizar a situação vacinal deles. A meningite é uma doença que mata e já fez uma vítima em São Vicente este ano. Somente em 2018, até o momento, são 56 casos confirmados em toda a Baixada Santista. Os sintomas são febre alta, vômitos, náuseas, rigidez de nuca. Nos bebês que ainda não falam, são os menores de um ano, pode ter um abalamento da fontanela, que é a moleira, náuseas, vômitos e gemência, inapetência. A criança não amamenta, não sente fome e chora muito. E é bom aproveitar que a vacina pode ser encontrada na rede pública, pois em clínicas particulares, a dose chega a custar mais de 300 reais.